do canal 8 divulgações passando aqui para desejar a todos vocês um excelente ano novo que venha com muita saúde, paz, prosperidade e que possamos tirar uma grande reflexão desse ano que está quase terminando, que foi um ano muito difícil para todos em todos os sentidos, tanto financeiro como pessoal, como também principalmente na questão da saúde mesmo foi um ano bastante complexo e difícil e esperamos que o próximo ano vindouro que está por vir possa nos trazer muita saúde e muita prosperidade em realização de nossas vidas a todos um forte abraço e fiquem todos com Deus